Vamos falar aqui de mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa ou seria Não Convide para a Mesma Convenção Partidária. Dessa vez os protagonistas são dois políticos, olha que até bem pouco tempo atrás viviam em plena lua de mel os predetistas Ciro Gomes e a deputada Tabata Amaral. Viviam, eu disse aí, né? Só que aí apareceu ela, a reforma da Previdência no Meio do Caminho. Quem conta essa história para a gente é a repórter Natasha Mazzaro. O voto da deputada Tabata Amaral do PDT a favor da reforma da Previdência levantou uma discussão importante sobre a atuação dos partidos políticos. 34 parlamentares contrariaram as orientações de voto das bancadas que fazem parte. Eles estão sujeitos a punições e até ameaçados de serem expulsos das legendas. Desde quarta-feira, quando a deputada Tabata Amaral saiu em defesa das mudanças na aposentadoria, ela e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, trocaram farpas em relação ao tema. Neste domingo, a parlamentar usou o espaço que tem no jornal Folha de São Paulo para, segundo ela, fazer uma provocação saudável sobre o ocorrido. Tabata criticou as estruturas antigas de comando de muitos partidos e afirmou que muitas siglas já não representam, de fato, a sociedade. De acordo com a deputada, a renovação política que está em curso, na qual ela diz fazer parte, agrava o quadro de conflitos internos dos partidos, mas que é racional pensar no Brasil. A reflexão de Tabata Amaral foi feita quase um ano depois dela, junto com o então presidenciável Ciro Gomes, lançar a candidatura à deputada federal. O ex-governador do Ceará, que defende a saída da deputada do PDT, disse neste sábado que está sofrendo com essa questão, já que foi ele quem a estimulou para entrar na política. Para Ciro Gomes, a parlamentar fez dupla militância e criticou a atuação do movimento a qual Tabata participa, chamado de Acredito. Eu acho que todo mundo pode participar de qualquer movimento, mas se você tem um partido clandestino para burlar a legislação que proíbe financiamento empresarial, isto é uma coisa muito mais grave. E você pega a partir de um partido clandestino, que tem suas regras próprias, seu programa próprio, você se infiltra nos outros partidos e usa os outros partidos, fundo partidário, tempo de TV, quociente eleitoral, para se eleger e fazer o serviço do outro partido, aí é problema de dupla militância, não tem nada a ver com qual é a compreensão de reforma da Previdência que nós temos. No entanto, o porta-voz do movimento, Arthur Queiroz Silva, afirma que antes das eleições, o PDT assinou um compromisso com o Acredito, dando autonomia para os candidatos dentro do partido, e que Ciro Gomes sabia dessa condição. Arthur também saiu em defesa do movimento, e disse que eles só recebem dinheiro de pessoas físicas. A gente nunca recebeu um centavo de doações empresariais, e nem do governo, Então, a acusação do Ciro Gomes é uma acusação mentirosa. A gente não esperava de um presidenciável que ele estivesse promovendo fake news pelo país, e isso prejudica a nossa democracia, e é um péssimo exemplo de liderança para a nossa população. Tabata Amaral é cofundadora do Acredito. Fundado em 2017, o movimento tem como principais bandeiras a renovação da política, o combate à desigualdade, e a rejeição à polarização. Está aí, bom, para complementar essa história toda que a Natasha trouxe para a gente, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, rebateu o texto da deputada, e afirmou ontem que a Tabata defende uma democracia da conveniência, e acha bom quando o partido decide como ela quer, e ruim quando decide como ela não quer. Abro aspas aí para o Lupe. Se ela acha que a esmagadora decisão de uma convenção nacional de mais de 500 membros, em que ela estava presente, não é democrática, quero saber o que ela acha que é democrático. É ouvir o Jorge Paulo Leman? Fecho aspas aí. Ele se refere, obviamente, à decisão do partido de votar contra a reforma da Previdência. E o empresário bilionário Jorge Paulo Leman, para quem não sabe, tem uma fundação que deu apoio à Tabata. Caio, amigos, essa é uma discussão que vem vindo já, desde que foi revelado o voto da Tabata Amaral, e põe em questão essas práticas e esses pensamentos de velhas siglas e de siglas antigas, no processo dos partidos políticos nacionais. O que você achou, que avaliação você faz desse embrólio todo que está acontecendo dentro, no ninho do PDT, Caio? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode deixar de salientar que a Tabata acertou, não só em relação ao mérito do voto dela a favor da reforma da Previdência, afinal é muito difícil você votar contra a matemática, então nesse sentido ela foi muito sensata, mas não só isso, ela também acertou ao votar conforme a sua convicção pessoal. Essa história de fechar a questão partidária, embora seja legítimo, e seja usos e costumes da nossa democracia, isso é sintomático da velha política. O compromisso do parlamentar, ele não deve ser em primeiro lugar com o partido, o primeiro compromisso do parlamentar é com o seu eleitor, com o interesse público, e mais importante, com as suas convicções políticas, ideológicas pessoais. Porque no caso o eleitor é o mandatário. Exatamente, exatamente. Então assim, parabéns mais uma vez a jovem deputada por ter seguido as suas convicções. É isso que a gente espera dos nossos parlamentares e que eles respondam pelas suas convicções. E certamente, ainda no contexto de integrar a oposição, ela sequer foi agraciada pela celeridade na liberação de emendas, esse tipo de coisa. Então ela realmente agiu de forma independente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi muito bem explorado na reportagem da Natasha Mazzar, é o seguinte, o Ciro Gomes, ele tinha plena ciência das circunstâncias envolvendo o financiamento, não apenas da candidatura da Tabata Amaral, mas também da formação da sua persona política, que está totalmente amparada e ligada ao metacapitalismo, aos grandes bilionários, ao empresariado, esse tipo de coisa. Eu acho que o próximo passo político dela é sair de um discurso genérico, de platitudes, de truísmos, de lugares comuns, que é muito característico da atuação política dela, e mais para a ação concreta. Literalmente, sair de cima do muro para que ela não seja acusada justamente de fazer esse jogo duplo, de fazer essa política de conveniência ou essa dupla militância. Percebam como eles estão querendo estigmatizá-la, como alguém de caráter fluido, quando, na verdade, a ação concreta dela na reforma da Previdência mostra o contrário. Agora, ela tem que continuar a trilhar esse caminho, e da mesma forma que os detratores dela estão dando ainda mais ênfase às críticas, ela tem que se posicionar ainda com mais verbo, na minha opinião. E aí, Anilson? Eu acho que quem faz democracia de conveniência é o Carlos Lupe. Nossa, esse aí? Porque quando a Tabata estava desempenhando um bom papel lá na questão da educação, o partido levou ela aos céus, cogitou até ela a Prefeitura de São Paulo. Agora que ela vai contra uma determinada reforma, na convicção dela, onde ela expôs ali os pontos aos quais ela diz que foram atendidos, que por isso ela estaria votando a favor da reforma da Previdência, estão demonizando a deputada de uma maneira desproporcional. Eu acho que o debate é válido. Se o Ciro quiser defender o não voto à reforma da Previdência, se ele quiser colocar os motivos pelos quais a Tabata não deveria ter votado, ok, agora fazer essa ruptura de tirar ela do quadro do partido, uma parlamentar promissora, uma parlamentar que tem mostrado, pelo menos até agora, um bom papel e sendo um dos grandes nomes ali da legenda, é totalmente desproporcional. Agora, cai numa outra questão que a gente já debateu muito aqui sobre a reforma política, que talvez tenha que se fazer para que não aconteça situações como essa, ou talvez na elaboração de candidaturas avulsas, ou da criação de mais partidos, onde talvez um movimento, acredito, seria um partido, onde o MBL seria um partido, e aí você acaba, vai se encaixando em legendas em que você se identifique mais e possa também atuar com maior independência, o que esses partidos mais velhos não conseguem entender. Eu acho que a Tabata, ela representa uma renovação na política, que esses, vamos chamar de caciques, porque o Ciro, esse rótulo cabe muito bem nele, e eu digo cacique porque ele é um cara que já está há muitos anos e muitas décadas na política, tem um traquejo, é um homem muito inteligente, é um articulador, tem lá, defende com veemência suas posições. A Tabata, ela é uma novidade nisso tudo, é o frescor que, junto com outros nomes novos que estão atuando na política, em vários espectros, da direita até a esquerda, é uma menina que pensa a política de uma forma diferente, isso que essas pessoas também não entendem. E olha só, a questão da reforma vem sendo discutida. Um assunto caro para a Tabata, por exemplo, que é a questão dos professores, aí pode se discutir, vai desidratar, não vai, mas os professores também já tiveram modificações nos votos ali dos destaques, com relação às outras categorias também. É, na hora dos destaques ela se posicionou com N ressalvas, né? Exatamente, então a política vai se fazendo a cada instante, não é uma coisa engessada. Eu divirjo um pouco da ideia do Caio, porque eu acho que o sonho, o que você considera talvez platitudes, eu considere essencial na observância de um agente público, porque a gente vive de sonhos mesmo e os sonhos eles só vão ser transformados em realidades a partir do momento que eles forem reconhecidos como sonhos e você vai perseguir aquilo. A menina, a menina me parece que tem um pé muito firme em suas convicções. E outra coisa que eu diria, em qualquer lugar que a gente esteja, seja aqui na rádio, num jornal, como político, numa sigla partidária, antes de qualquer coisa vem as suas convicções pessoais e individuais que devem ser respeitadas. Ela está mostrando isso. E os caciques, de novo, me referindo aos nomes mais antigos do PDT, deveriam entender isso como uma coisa boa para o partido e não expulsar essa menina e os outros membros que não seguiram a questão que o partido fechou para votar contra a reforma. É porque, Edgar, também pela quantidade de votos que ela teve, ela deve ter arrastado mais parlamentares do PDT para a Câmara. Então, devido à importância que ela tem para o partido também nesse sentido. E eu duvido muito que as pessoas tenham votado na Tábata porque ela está no PDT. Votaram na Tábata porque ela é a Tábata. Isso. Eu queria só pontuar, primeiro, só para esclarecer meu ponto, eu não tenho nada contra sonhar, pelo contrário. Uma crítica que eu ouço bastante é que eu sou idealista até o ponto da ingenuidade. a minha sugestão para a deputada é que ela dê mais concretude à sua atuação política porque eu acho que ela está muito bem posicionada do ponto de vista simbólico. Ela tem que capitalizar isso em relação a medidas específicas, propositura de leis, esse tipo de coisa, mas é difícil fazer isso nessa tempestade. Então, em pouco tempo também. E nessa tempestade que ela está enfrentando. Agora, é muito interessante o que o PDT está fazendo com ela, uma espécie de bullying político. e aí algumas pessoas um pouquinho mais inflamadas podem até falar de sexismo, enfim, esse tipo de prática, porque é o seguinte, qual que é a dificuldade que caciques como o Ciro Gomes têm? Eles não conseguem entender o soft power da Tabata, que é uma resistência com lastro em popularidade. Então, ela é senhora das suas ideias e do seu mandato. Ela depende do partido exclusivamente para a conquista de legenda. E como ela já mostrou um resultado eleitoral, na verdade, ela é desejada por outros partidos. A questão é que ela não pode renunciar ao PDT sob pena de perder o mandato se eles fizerem uma chicana, porque isso é permitido. E o mandato é do partido. E o Ciro também não consegue entender que a Tabata tem cabeça gringa. Ela é o que a gente pode chamar de low tax leftist. Então, apesar de ser progressista, apesar dessas ideias, ela entendeu a lógica do capitalismo, ela morou em Cambridge, morou em Boston, lá em Massachusetts. Isso é o berço do capitalismo mundial. Ela estudou em Harvard. Então, ela viu como as boas práticas do setor privado aplicadas à educação pública podem dar um resultado tremendo. E ela sabe valorizar, vamos dizer assim, a liberdade econômica que traz a prosperidade para os países que a abraçam. E aí, vou mais, ela é o emblema desse desafio que você coloca. O equilíbrio entre essas duas coisas. as ideias humanitárias, as ideias progressistas, junto a um modelo de capitalismo que pode fazer, inclusive, reverberar e que essas ideias progressistas, enfim, humanitárias, ganham força dentro de um ambiente político. Eu acho que ela é renovação e falar tiro no pé já virou um lugar comum, mas seria um tiro no pé mesmo do PDT tirar fora essa menina aí que é um alento para essa política tão massacrada ultimamente. Aliás, eu queria aproveitar a nossa conversa aqui e publicamente fazer um convite aqui para a Tabata vir ao Morning Show para conversar com a gente sobre essas posições. Seria maravilhoso ouvir o que ela tem a dizer. Um bate-papo com mais tempo para que ela possa expressar os seus anseios, justificar essas críticas e se colocar diante dessas críticas que vem recebendo. Então está aqui, Tabata, o nosso convite para que você venha compor esta bancada aqui do Morning Show. Tá bom? Aguardamos você aqui.